O Senhor, a gente do meu povo, e Senhor, a gente está aqui louvando o Teu nome, aqui para estar trazendo a Tua Palavra, que possa ser usado, Senhor, que o Teu Espírito nesta noite, para que a sua necessidade abençoada, através de todos os atos que aqui aconteceram nesta noite. Ai querido, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, que chegou aqui nesta noite, talvez um encerro, um problema, uma dificuldade, que Tu possas, nosso Senhor, com a Tua Graça, segundo a Tua vontade, a Deus, visitar nesta vida, visitar este coração, a Deus, que possa trazer anos de alegria do céu, cura para a humanidade, a libertação dos madres nesta noite, também aqueles, a Deus, que estão a caminho, que possam chegar aqui, Senhor, em segurança para ajudar o Teu nome. Nosso Senhor, nós estamos feitos, ó Pai, visita-nos nesta hora, uma opção de cura, de libertação, para a honra e glória do Teu Santo nome. Senhor, nós estamos feitos, venha estar conosco, fique conosco, nos abençoando, nos abençoando, nos protegendo, dando-nos a Tua Graça nesta noite, que nós pedimos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o tempo. Amém. Muito feliz que nos reem.